Aprender sempre, segundo ano, ensino fundamental, matemática. Volume 2, atividade 2, sequência 1, comida caseira. Atividade 2, agora resolva os problemas. Número 1, a avó de Marcela vai à feira do bairro para comprar frutas mais fresquinhas. Ela comprou 45 laranjas e 14 goiabas. Quantas frutas ela comprou? Então, vocês vão usar a estratégia de vocês e colocar a resposta aqui. Número 2, além dessas frutas, ela também comprou 25 maçãs. Sabendo que 12 são vermelhas e as demais são verdes, quantas são as maçãs verdes? Vocês vão colocar a resposta neste espaço. Número 3, vovó comprou 48 bananas, mas 22 estavam verdes. Quantas bananas estavam maduras? Vocês vão colocar a resposta aqui. Vamos lá? Corrigindo, então no número 1, nós queremos saber quantas frutas a avó de Marcela comprou. Então, como nós queremos saber o total, nós podemos fazer uma adição. Então, 45 laranjas mais 14 goiabas. Então, 5 unidades mais 4 unidades, 9. 4 dezenas mais uma dezena, 5. Ela comprou 59 frutas. Número 2, nós sabemos que maçãs vermelhas são 12 verdes, não sabemos. E o total de maçãs, 25. Para nós descobrirmos, fizemos uma subtração. Pegamos o total, 25, e subtraímos 12 vermelhas. E deu 13. Então, as maçãs verdes são 13. Número 3, a vovó comprou 48 bananas. 22 são maduras. Não, desculpa, 22 são verdes. E as maduras, nós não sabemos. O total, 48. Nós pegamos o total, subtraímos com as 22 verdes. E deu 26. Então, 26 bananas estavam maduras. Observem, façam a correção. Fim da atividade. Obrigada por assistir. Beijos!